Oi, pessoal! Semana começando e eu trago para vocês os eventos que acontecem até sexta. No dia 29 de setembro, às 15h, o Projeto Diálogos Contábeis vai oferecer ao público instruções gerais sobre a DCTF Web. Já no dia 30, às 9h da manhã, o Projeto Diálogos discute o tema E-Social para órgãos públicos, oportunidade para o público esclarecer dúvidas e entender mais sobre o sistema. Representantes do CFC e do governo participarão dos debates. O Diálogos Contábeis será transmitido ao vivo pelo canal do CFC no YouTube. Quem se inscrever poderá acompanhar os debates pela plataforma Zoom. E para encerrar a semana, no dia 1º de outubro, sexta-feira, às 14h, acontece mais uma edição do Eduque Aprende, que traz o tema Novas Modalidades de Ensino Presencial, Virtual e Híbrido – Um Olhar para o Futuro. Mais informações sobre o Diálogos Contábeis e Eduque Aprende você encontra no site do CFC. E não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Até semana que vem. Tchau! Tchau! Tchau!